As anotações foram escritas pelo fundador da Centro 7. Elas mencionam fundos utilizados para a renovação da biblioteca. Essa cruz parece ser do século 17. O Lopes deixou isso aqui? A CIDADE NO BRASIL E sob as suas asas você encontrará refúgio. Sob as suas asas. É impossível. Não posso levar mais nada. A CIDADE NO BRASIL Que nem no panfleto. Devemos estar perto. Temos que seguir procurando. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. John, essas duas citações bíblicas, o sol escurecerá e sob as suas asas você encontrará refúgio. O que escrevemos? A garça e o eclipse. É isso. Procure por uma garça e um eclipse. CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura Tem um mural embaixo Veracruz, a verdadeira cruz Isso é o que eu acho que é A caixa prateada Não há dúvida Jesus carrega a cruz São as estações da Via Sacra Mas tem várias faltando Antes de 1600 só haviam sete Isso pode ser da época do Lopes É uma das pistas dele É, isso é o que ele faz Certo Vamos tentar achar uma cruz por aqui Quando encontramos a caixa Como pegaremos a chave do Milis A gente dá um jeito A gente é jovem demais para ter essa responsabilidade Achou alguma coisa? Sim Jesus carregando a cruz Me ajuda com isso E aí E aí E aí Parece uma longa descida. Vamos ver a tarde. Obrigado. Estação 2. Jesus cai pela primeira vez. Tem uma inscrição aqui. Preciso usar a luz para seguir as estações da Vinha Sacra? Caminhe enquanto tiver a luz. Não gostaria de ser enterrado aqui. Tenho a cabeça jogada atrás de uma cruz. Caminhe enquanto tiver a luz para que a escuridão não te envolva. Parece uma pista. Ou uma ameaça. Parece a Virgem Maria. Estação 3. Jesus encontra sua mãe. Esse espelho está empoeirado. Vou te dar uma mão. Venha. Por favor. A luz leva por esse caminho. O que eu olho com essas pessoas? Parece que a luz ativou alguma coisa. Laura! Você está bem? Sorte que estava enferrujado. Essa deve ser a estação 4. Sim. Vamos olhar esses afrescos. Preciso usar a luz para seguir as estações da Vinha Sacra. Parece que as pessoas foram torturadas. Penduradas no teto. Não acho que isso era só uma cripta. Não acho que isso era só uma cripta. Essa deve ser a estação 4. Vamos olhar esses afresmos. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Parece que essas pessoas foram naturais, aperturando-os no canto. Não acho que isso era só uma cripta. Deixa comigo. Tenho que empurrar a trava. Estação 5. Jesus caiu na segunda vez. Lara, isso é o que eu acho que é? As estações da Via Sacra de novo? Mais comunes. Isso não é sacrilégio? Não, exatamente. Eles podiam estar prestando um tributo grandioso. Goeram só doentios. Essa deve ser a estação 6. Parece uma igreja. Esses estão posicionados como rujos. Então, Lopes ensinou a crucificação toda com homens? Parece sacrilégio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Literalmente. Acho que é a seita daquele lugar. Eles estão carregando o rosto dele, eu acho. Jesus é pregado na cruz. Acho que ele está carregando a cruz. Ainda bem que eu voltava aqui junto com o Lopes. Ele está carregando a cruz. Essa é a inscrição. Não tema aqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Foi escrito pra gente? Não deixa Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Certo. Vamos com isso. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar a luz para ir para ir para ir para a rua. Vamos para seguir as estações da Via Sacra. Estes estão posicionados com puxa. Estão levantando ele. E então, Lopes encenou a crucificação toda com múmias? Parece sacrilegia. Acho que isso era um lugar de adoração. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sá. Lopes encenou a crucificação. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sá. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sá. Tchau, tchau. E o que foi que aconteceu aqui? Lopes fez seu discípulo emparedá-lo e aí... Ah! A caixa de gel. Somente as mãos de quem é digno podem tomar o destino das minhas. Acho que é você, então. Ele nos fez de palhaços. Todas as pistas eram sabotadas. Tudo para botar a caixa triomédia. E as pessoas de Baichichi? Ele estava completamente consumido por ela. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amaru! Para! Solta ele! Deixa ele ir e eu entrego a caixa. Lara, o que está fazendo? Já perdi pessoas demais. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo. Mas era obcecado e incansado. Você não o conhecia. Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho. Precisou ser impedido. Você mandou o matarem. Ele teria levado o pai de ti a público. Tudo o que eu amo, tudo pelo que eu lutei. O meu mundo seria destruído. E quanto ao meu mundo? Ora, vamos, Lara. Você sabe que não é o mesmo. É para uma menina de nove anos. Eu era uma criança. Havia muito em jogo. Uma civilização inteira. Centenas de anos de independência. Milhares de vidas. Eu não tive escolha. Sempre tem uma escolha. Não é tarde demais. Você pode honrar o Nurato e restaurar o sol. A ameaça precisa ser erradicada. Você é um covarde assassino e egoísta. E você, Lara? Quantas vidas você tirou? E em busca de quê? Vamos! Vamos! Para em ele! Saiu na frente! Doi, doi, doi! Mas que merda! Era o Hork? Que acabou de passar? Era. Acha que devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Se a situação mudar, ele vai nos avisar. Tenho que admitir. Esse é um lugar e tanto para se morar. Mas que droga! O ataque de alto, como ela está? O que aconteceu? Fiquem alertas. Confirmando barredura. Tem que ter alguma coisa. Valeu! Inicie o padrão de busca. Ela vai aparecer. Ela não deve estar longe. Ela está perdendo o sangue. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que foi? O que foi? O que foi? O que é? 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 O que é?